Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos dando continuidade a apresentação dos episódios da mais nova ferrovia em construção no Brasil, a FICO, Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Esta ferrovia tem aproximadamente 380 quilômetros de extensão e o quilômetro zero fica na cidade de Mara Rosa, em Goiás, onde a FICO se conecta com a Ferrovia Norte-Sul. As obras tiveram início em 2022, exatamente a partir do quilômetro zero. Nós já apresentamos a vocês 4 episódios, onde mostramos o pacote 1A, 1B até o quilômetro 20, que mostramos no último vídeo. Estas são imagens compiladas destes vídeos anteriores. Com os mapas que apresentamos a vocês, é possível acompanhar os voos que fizemos desde o primeiro até o último voo que fizemos com o nosso drone. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Acompanhem conosco as atualizações das obras da FICO. No episódio de hoje, iremos mostrar o pacote 3, que já se encontra no quilômetro 100, aproximadamente. Este trecho fica já no município de Crixás, em Goiás. Música Vocês estão vendo um voo que fizemos partindo do quilômetro 101 em direção ao quilômetro 102. No quilômetro 102, no dia que filmamos, era o ponto mais a oeste onde as obras já haviam chegado. Portanto, havia cerca de 102 quilômetros de obras em andamento, considerando as diversas etapas. Porém, o pacote 2, que começa no quilômetro 38 e vai até o quilômetro 31, as obras não foram iniciadas ainda. Música Neste trecho que estamos mostrando hoje, as obras são de execução de cortes e de construção de obras de arte corrente. Observem nas imagens que fizemos, voando no sentido oeste e depois voltando no sentido leste. Música Portanto, é possível observar que as obras da FICO estão avançando em ritmo interessante. Música Esperamos poder fazer novas imagens nos próximos meses, mostrando mais avanços desta que será uma importante ferrovia de escoamento da produção brasileira. Então, este foi o vídeo de hoje, esperamos que tenham gostado das imagens e do conteúdo. Os que ainda não são inscritos no canal, pedimos que se inscrevam e divulguem nosso conteúdo, para mais pessoas terem acesso ao desenvolvimento que acontece no interior do Brasil. Deixem o seu like, pois nos ajuda muito. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música